Minha mãe, Vida Alves, advogada sem querer, parece que ela exerceu o direito um dia, porque ela já era atriz da rádio, Rádio São Paulo, veio à televisão, migrou para a TV Tupi em seguida, aí lá conheci o meu pai, engenheiro, que estava trabalhando na montagem técnica da parte da televisão, e eu cresci dentro do meu pai, Gianni, Gianni Gasparinetti, e eu cresci nos corredores da TV Tupi, porque eles trabalhavam muito, então realmente eu ia muito na cestinha, como minha mãe conta, por isso que todo mundo me pegava no colo, minha mãe me levava na cestinha, porque era um trabalho insano, como foi falado, eles tinham grandes peças toda semana, eles tinham programas ao vivo, então eu fui muito acompanhando ela, minha mãe, porque meu pai, montada a TV, saiu e montou uma fábrica de televisão, que é essa pequena TV que vocês viram, então eu realmente, para mim, era quase o quintal da minha casa.